Sabe aquelas coisas que acontecem que ninguém consegue explicar? O vídeo de hoje é mais ou menos sobre uma dessas coisas, mas eu vou tentar achar uma solução. Vocês sabem que pra uma pessoa crescer em uma rede social, sabe, geralmente é de forma bem gradual, assim. O cara começa a postar vídeos e com o tempo ele vai ficando mais conhecido. Nunca é tipo postou dois, quatro vídeos e já tem milhões de seguidores. É claro que tem algumas pessoas que quebram o padrão, sabe, se destacam muito mais. Que com poucos vídeos ou streams eles se tornam realmente muito conhecidos. Mas o vídeo de hoje é sobre um canal que começou recentemente aqui no YouTube que ele posta vídeo de músicas. E só com quatro músicas postadas o cara ganhou 30 milhões de inscritos. Isso parece bem impossível, sabe, independente do caso, porque se liga. Selena Gomez, eu acho que ela é a cantora mais seguida do mundo. E só no Instagram ela tem mais de 400 milhões de seguidores, é muita coisa, né. Entretanto no YouTube é aquela coisa, sabe, as músicas ali podem ter bilhões de views. Mas quem é que se inscreve em um canal de músico? Geralmente as pessoas escutam a música e saem, sabe, vão ouvir outra música ali. É raro realmente a pessoa se inscrever. E por conta disso ela tem só, entre aspas, né, 33 milhões de inscritos. E com certeza é muita gente mesmo. Mas comparado com o Instagram, sabe, não é a mesma coisa. Não é nem 10%. O que eu tô tentando dizer é que realmente com um canal de música assim, sabe, é difícil ganhar inscritos. Então como que esse canal de música aí com só quatro músicas conseguiu ganhar 30 milhões de inscritos? E se isso ainda não tá estranho o suficiente? E se eu falar pra vocês que depois de ganhar esses 30 milhões de inscritos aí pouco tempo depois... Em poucos dias, na verdade, ele literalmente perdeu todos os inscritos e voltou pra tipo 30 e poucos mil. Isso aqui tá interessante, hein. Então vamos ver o que tá acontecendo, mas antes, patrocinador. Quem quiser pular o vídeo e continuar normalmente é só ir pra essa minutagem aqui. 3, 2, 1 e... Blaze! Como vocês sabem, é claro, só pra maiores de idade também não se trata de investimento, tá bom? Nem de renda extra. Porque se são jogos mesmo, tu tem que jogar com responsabilidade pra se divertir. É o único objetivo, sabe, diversão. Aqui dentro tem vários modos de jogos e é um mais interessante do que o outro. E os que lançaram super recentemente são o Slide e o Tower. Entretanto, também tem uns clássicos, né, Double Mines e, é claro, o Crash. Que eu fiz uma jogada hoje e eu vou mostrar pra vocês. Eu tava acompanhando o gráfico e eu vi no histórico aqui que 3 vezes seguida ele deu verdinha. Depois caiu um monte de sins ali abaixo de 2. E agora tinha caído 2 vezes no verde de novo. Eu pensei, então, que o gráfico, logicamente, né, poderia ir bem alto. Então eu coloquei 400 reais e o gráfico começou a subir. E eu percebi que um cara chamado Danny, mano, colocou 1.700, que doideira. E quando o gráfico tava chegando no 3, finalmente eu tirei e, cara, eu consegui multiplicar meu dinheiro. Mas é uma pena que o Danny foi ambicioso ali demais e perdeu o dinheiro dele. É aquilo, pode acontecer, sabe, se o gráfico crashar, cara, tu vai perder. Tem que sair antes que nem eu fiz, tá bom? E pra te jogar, clica aqui em depositar. E cartão de crédito e piques entra na mesma hora. Não vai colocar tua janta também, usa o dinheiro do entretenimento, tá bom? E usando meu código UTOPIA também tu vai ganhar vários benefícios. Enfim, pra começar então, o nome do canal pessoal é Glitchery. Eu acho que é super curioso que até o nome do canal tenha a ver com bug. Como que esse canal aqui ganhou 30 milhões de inscritos e simplesmente perdeu todos do nada? Bora analisar algumas coisas então? Entrando no Social Blade aqui, a gente consegue ver os dias certinho, sabe, de quando ele ganhou os inscritos. E quanto às visualizações também que ele tava fazendo na época. No dia 23 do mês passado, o cara tava ganhando cerca de 130 inscritos por dia. Tá bom, normal, né? E nesse momento ele tava chegando em 9 mil inscritos no total. Acontece que no dia seguinte, assim, do nada, algo diferente aconteceu porque ele literalmente subiu de 9 mil inscritos pra 8 milhões e 300 mil. Sim, ele ganhou 8 milhões de inscritos em um dia. Só pra vocês terem noção da dimensão disso, sabe, é mais ou menos o tamanho ali do canal do Gularte e do Mike Conquister juntos. Trabalhos de anos, sabe, só que nesse caso aqui, em só um dia. E tu quer saber qual que é a coisa mais estranha de todas? Olha o quanto de visualizações que esse canal aqui fez no dia que ele ganhou 8 milhões de inscritos. Por que aquilo? Uma conversão boa de inscritos assim que a gente ganha é, sei lá, cara, 10%. 10% das pessoas que assistem se inscrevem. Então, pra gente fazer 8 milhões de inscritos no dia, ele teria que fazer, tipo, 80 milhões de views. E vocês querem saber quantas que ele fez? 140. Só que não foi 140 milhões e sim 140 mil views. O que que tá acontecendo, mano? Como que uma pessoa que faz 140 mil views em um dia ganha 8 milhões de inscritos? Isso aqui é interessante, né? Eu falei que tinha coisas estranhas por aí. E os dias seguintes também foram um pouco impressionantes. Olha só, 10 milhões de inscritos a mais, 2 milhões, 3, 4 e 1 milhãozinho ali pra fechar a conta. E somando essa semana aí toda, ele havia ganho mais de 28 milhões de inscritos. Do dia 22 de maio até o dia 29. E tu sabe quantas visualizações que ele fez nesse mesmo período? 450 e mais uma vez não é milhões. 450 mil views. A conta meio que não bate, né? O engraçado é que a gente agora tem que pensar como que isso é possível. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi tipo, será que esse cara tá comprando bote? Um monte de contas falsas assim, se inscrevendo no canal dele e ele tá pagando por isso. E sinceramente, eu acho que não, sabe? Porque se a gente for pensar... Tudo bem, se ele quer se aparecer e comprar robozinho ali, mano... Quem seria maluco de comprar 30 milhões de inscritos? Tipo, o cara teria os mesmos inscritos da Selena Gomez. É meio óbvio, sabe? Todo mundo iria descobrir de algum jeito. E provavelmente ele seria banido, não sei. Além disso, o valor. Quanto de dinheiro será que o cara iria gastar pra conseguir 30 milhões de inscritos comprados? Pesquisando no Google aqui, eu encontrei um site que 500 inscritos é 15 pila. E sinceramente, eu achei muito barato, deve ser só um golpe. Mas fazendo uma suposição que imagina que tem uma empresa séria. Com o poder realmente de ter 30 milhões de contas ali. Se eles vendem 500 inscritos por 30 reais. Se a gente fizer uma regra de 3, 30 milhões de inscritos iria custar tipo quase 2 milhões de reais. Isso se minha conta não estiver errada e não for muito mais. E com 2 milhões, sei lá, cara, tem sites que vendem canais. Seria muito mais barato ele comprar um canal, sei lá, sabe? Nada disso compensaria de qualquer forma. Mas sinceramente, eu não acho que ele fez isso. Porque até como eu falei, ele perdeu, sabe, tudo depois. E será mesmo que o YouTube não iria banir um canal desses? Só iria tirar os inscritos e pronto, deixar ele ali sem banir? Eu acho que não, sabe? Então se ele não usou o bot, o que aconteceu? Como que esse canal ganhou 30 milhões de views sem nem sequer ter 30 milhões de views somando todos os vídeos do canal? E talvez a resposta esteja justamente aqui nos vídeos. Essa primeira música que ele postou aqui, Mar de Problemas. Realmente essa música viralizou muito, tá com 3 milhões de views. Entretanto, isso aí só no canal dele. Se tu pesquisar o nome dessa música no YouTube, tu pode ver que muitas outras pessoas repostaram essa música, sabe, em outros canais. The Vibe, por exemplo, 3 milhões de views. Isso aqui também colocou a música em speed up e tem mais de 3 milhões de views também em mais um monte de outros vídeos. Certamente, essa música no total, sabe, deve ter no mínimo umas 15 milhões de views, cara, isso só no YouTube. E entrando no Spotify, eu vi que ela tem mais de 20 milhões lá também. Ou seja, esse cara aí tá gigante, sabe, mas o que que isso tem a ver? Mesmo somando as views do Spotify e do YouTube, quase nem bate o número de inscritos que ele ganhou ali e depois perdeu. Então eu acho que são duas possibilidades do que realmente aconteceu. A primeira possibilidade é que o YouTube realmente bugou. E bugou de um jeito assim, bugadaço mesmo. Que, por exemplo, a cada mil inscritos que ele ganhava, o YouTube pensava que era 1 milhão. Até porque ele tinha ganho mais ou menos 30 milhões e agora tá com 30 mil. Faz mais ou menos um sentido, né, então eu acho que pode ser uma possibilidade. Mas, sinceramente, eu nunca vi o YouTube bugar desse jeito também. Imagina como é que deve ser pro cara, do nada ele começou a postar as músicas dele ali. E ele viu ganhando tipo 10, 15, 20, 30 milhões de inscritos. Entretanto, é só um bug, daí ele perdeu tudo. Deve ser meio frustrante, né? Mas também tem a alternativa número 2. Que, na verdade, talvez seja muito frustrante pra ele também. E se, de certa forma, o YouTube meio que se confundiu. Esse canal é de música, né, pessoal? E é verificado. E se quando todos os outros canais também postaram a mesma música, o YouTube pensou que tudo era só um canal. E então ele começou a unir, sabe, a inscrição de todos em só um. Porque, se liga, esses dois canais aqui que postaram a música do Glitcher e um deles tem 10 milhões de inscritos e o outro tem quase 7. E eu aposto que unindo todos ali que o param, tem a possibilidade, sim, sabe, de dar 30 milhões. Esse negócio de unificar canais a gente já tinha visto antes. Mas, geralmente, é quando empresas grandes pedem pra unir vários canais que eles têm. Isso aqui seria realmente só um bug, porque, sei lá, o YouTube viu vários canais e isso aqui é verificado com música, então pensou que era deles, não sei. Eu acho que pode ser uma dessas possibilidades. Até porque eu acho que não tem porquê o cara usar bot estando em tanta evidência. Eu queria só meio que destruir a imagem dele, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu porque eu realmente não sei nada sólido? Enfim, esse foi o vídeo e foi onde eu consegui chegar e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, hein?